Sérgio, com os recursos, como é que fica a promessa de Javier Milley de promover uma revolução do livre mercado na Argentina? Bobagem, né? Quer dizer, governar não é um ato de vontade unilateral, por mais votos que se tenha obtido na eleição e por mais gritaria que se tenha feito na eleição. Ele apresentou uma lei que é um delírio completo, quer dizer, uma lei com 600 artigos é uma lei fadada ao fracasso no Congresso. O mais razoável era ter fatiado em vários projetos de lei e negociar cada um deles. Agora ele vai ter que negociar, mas numa posição de maior fraqueza, porque a popularidade dele está caindo rapidamente. Ele pode entrar num círculo vicioso em que ele tem dificuldade no Congresso, recua, a popularidade cai, a dificuldade no Congresso aumenta, numa situação na Argentina que já é dramática, com os preços se acelerando. Então, a situação do Millet, eu acho uma situação extremamente complicada e ele não me parece ter a maturidade e a capacidade política para encontrar uma saída organizada da enrascada na qual ele se meteu. Sobre os protestos contra atores na França, qual que é o principal pano de fundo dessa manifestação? O pano de fundo é um pano de fundo europeu, o problema não é francês apenas. Os protestos ocorreram na Alemanha, na Bélgica, na Polônia e eles têm a ver com um processo pelo qual a União Europeia está determinando corte de subsídios aos agricultores e a imposição de normas ambientais que eles terão de seguir para fazer jus a novos recursos da União Europeia. Isso está criando uma enorme pressão, muito protesto, parece ser uma onda grande e, sem querer fazer conclusões precipitadas, me parece que, nesse contexto, o acordo Mercosul-União Europeia subiu no telhado. Acho que se tornou virtualmente inviável. Agora eu passo para você, Cortello, que vai falar sobre Javier Millet. Voltamos para a Argentina. Estar no poder é diferente de ter poder. Muitas vezes um governante é eleito, indica a sequência daquilo que disse que fará, está no poder, mas não necessariamente tem poder. Afinal de contas, uma república, que é o caso da Argentina, não se move só pelo executivo. A população tem, sim, num governo que é democrático e precisa ser, também o poder de pressionar e, claro, o legislativo de tomar ali a sua providência. Por isso, a gente diz no interior que mundo de poeta não tem pernilongo. Então, quando você está imaginando que você pode chegar e fazer, algumas coisas podem até ser necessárias, têm que ser discutidas, mas um pouco de humildade favorece o exercício do poder nessa situação. Se ele tem amor à pátria argentina, tem que ter mais humildade no modo de colocação do que será o caminho para que a Argentina saia do contrário. Sim, o prestígio vai abaixo. Aí não dá para, como diz o poema, apenas dançar um tango argentino.